Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre Armageddon Time, filme dirigido e escrito por James Gray, lançamento da Focus nos Estados Unidos, universal no resto do mundo. No Brasil, a estreia está prevista para o dia 10 de novembro, um projeto que foi anunciado em 2019. Eu me lembro até que na época houve muita celebração com um elenco super estrelado. Robert De Niro estaria, por exemplo, no elenco de Armageddon Time. Claro que por conta da pandemia ocorreram muitos atrasos, mudanças e aí a troca de alguns nomes também. Mas eles conseguiram manter o alto nível, por exemplo. Saiu Robert De Niro, entrou Anthony Hopkins. E esse é um projeto que desde os minutos iniciais você já nota que está lidando com memórias de uma maneira muito íntima. Nesse caso, memórias do próprio James Gray em Nova Iorque na década de 1980, mais especificamente no período de eleição presidencial de 1980. Jimmy Carter, o então presidente contra o candidato republicano na época, Ronald Reagan. Uma eleição que também dividiu o país por conta de conceitos completamente diferentes de governo. E se Armageddon Times só fosse explorar esse cenário externo da eleição de 1980, com certeza renderia um bom filme. Mas nós estamos num período onde cada vez mais realizadores buscam abordar memórias da infância. Então, James Gray aqui, Paul Thomas Anderson recentemente. Além disso, Sorrentino, Spielberg, entre muitos outros. Parece que está em alta justamente explorar essas memórias e, de alguma forma, buscar essa vinculação com o espectador. E eu confesso para vocês que eu me senti muito atraído pelo formato de Armageddon Time. Foi um filme que eu realmente não senti às quase duas horas de duração. Porque você fica muito integrado com a noção de sonho que é desenvolvida. Tudo a partir do olhar infantil também. Dos problemas, daquele período onde a criança, na verdade, deveria, a priori, se preocupar apenas com o estudo. Isso muda um pouco por conta dos personagens também que nós conhecemos e de uma dinâmica de amizade. Só que, do mesmo modo, eu entendo que pode se tornar uma opção de filme restritivo caso você busque por uma sequência de acontecimentos, busque por mais força do cenário externo, o que não é o foco do James Gray aqui. A família Graf mora em Queens, em Nova Iorque. Paul, interpretado por Banks Repeta, é um jovem que sonha ser artista e vir amigo de Johnny, interpretado por Jalen Webb, que tem uma paixão enorme pelas missões Apollo. Enquanto tenta lidar com problemas que surgem na escola e com questões familiares, Paul mantém seus objetivos e traça o sonhador. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Depois da sessão que eu participei de Armageddon Time, no dia da estreia aqui nos Estados Unidos, eu fui entrevistado pela Post Track, que faz a medição de audiência da recepção do público, mais ou menos rivalizando com a CinemaScore. Então, na saída, quando você recebe um tablet para responder algumas perguntas, alguém falou assim, ah, não quero participar porque não acontece nada no filme, são duas horas em que você só está com a criança. E eu entendo esse ponto de vista, apesar de discordar muito, porque, na realidade, talvez a pessoa busque por mais elementos externos, e busque justamente por essa visão da Nova York em 1980, no período de mudança na eleição do então presidente Carter contra o governador Reagan, porque isso é o que chama a atenção e isso acabou marcando também a geração dos anos 80. Só que o James Gray toma esse caminho não convencional de explorar a visão infantil, porque se o adulto vai ficar, obviamente, envolvido com a política, a criança está preocupada com o seu dia a dia, com as tarefas na escola, de saber também o porquê que um familiar está triste. E o jovem ator, que foi escalado, ele realmente se destaca, porque você tem aqui um elenco super estrelado. Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Jessica Chastain, Anne Hathaway também, e essas pessoas acabam também impulsionando a atuação do garoto. Ele tem esse peso de conduzir o filme de um elenco super estrelado, e cada aparição do Hopkins, por exemplo, eleva a carga emocional pelo elo dele com a criança. O relacionamento com os seus pais também, passando do carinho ao tapa e à cobrança. Armageddon Time é fechada para essa perspectiva do olhar infantil. As temáticas que o filme aborda são extremamente importantes também, apesar de que, nesse aspecto, eu realmente acredito que falta um elemento mediador. Quando você explora a questão de desigualdade social, é muito forte, é um problema até hoje, obviamente. Racismo, antissemitismo, eu acho que apenas a compreensão da criança, nesse caso aqui, não é o suficiente. Poderia existir um diálogo adicional sobre esses temas, quando você tem uma família judia, e aí depois o relacionamento com uma criança negra que sofre muito na própria escola. Porque o professor considera aquela criança como se fosse um estorvo, praticamente. Ele sofre racismo, as pessoas não entendem o porquê que ele está ali. Então tem toda uma discussão também voltada para o ensino dos Estados Unidos, em que você pode pegar a situação das escolas públicas, e também dos negros nas escolas, que ele até pode te render uma discussão posterior. Mas no filme mesmo, isso só basta pelos olhos da criança. E é por isso que eu penso também que esse filme tem um fechamento um tanto quanto questionável, porque pode ser perfeito para o James Gray. Pelas lembranças, pela visão nostálgica dele também, na Nova York de 1980. Mas parece que para o público, falta uma conexão extra. Porque você tem duas crianças que têm um traço sonhador, que buscam por um grande objetivo, e você sabe desde o primeiro minuto que só uma delas tem condição realmente de quem sabe conseguir entrar na carreira proposta, que aí seria a carreira artística. O outro passa pelo racismo, pela desigualdade social que eu falei, e problemas na própria escola. A fotografia se destaca pelo sépia, que parece levar o espectador a um álbum de fotos envelhecidas, passando por esse olhar nostálgico do Gray no período, e por algumas situações cotidianas da cidade, desde as ruas até o metrô. Eu respeito muito o fato de que o James Gray mantém um bom controle criativo dos seus filmes. Eu até me lembro de uma entrevista há pouco tempo atrás em que ele falava sobre polêmicas com o Harvey Weinstein, que o Harvey, por exemplo, em A Imigrante de 2013, queria modificar completamente o final, queria um corte que ele considerava mais dramático. E como o James Gray é um realizador que concentra muitas responsabilidades entre direção, produção e roteiro, eu acho que é até difícil alguém trazer, quem sabe, um contraditório. E um contraditório que seria muito importante para o final de Armageddon Time, que pode deixar o público um tanto quanto confuso ou, quem sabe, te direcionar para aquele filme que não acaba nunca. Para Armageddon Time, eu dou nota 7. E assim, eu digo isso porque existe uma preocupação de fixar uma cronologia no cenário externo quando você tem uma entrevista do então candidato Reagan até o dia da eleição de 1980 com apuração, contagem de votos, etc. Então, existe ali um fio para você conseguir tocar a narrativa de Armageddon Time a partir dessa visão do Paul com um grande elenco. Penso que em alguns momentos existem alguns personagens e situações que não são tão bem exploradas, como eu poderia falar o caso da Jessica Chastain nesse filme. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e tchau!